Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Instituições responsáveis pela justiça, segurança e o cuidado com os brasileiros aprisionados assinaram dois acordos de cooperação. A intenção é aumentar o controle dos presos e garantir não só os direitos das pessoas encarceradas, como também maior segurança nas ruas. Identificar os presos e melhorar a troca de informações entre diversos órgãos são os objetivos dos dois acordos de cooperação sobre o sistema carcerário. O resultado deve garantir os direitos humanos dos presos, economizar recursos públicos e diminuir a violência. O primeiro acordo prevê que os mais de 700 mil presos sejam cadastrados por meio de biometria, com impressões digitais. Desse modo, será possível acompanhar melhor, por exemplo, onde e há quanto tempo uma pessoa está encarcerada. Ninguém pode estar preso há mais tempo do que determina o judiciário. Ninguém pode estar preso em condição prisional diferente daquela determinada pelo poder judiciário. E é preciso também, com informações seguras como essas, cuidar da administração da população prisional em razão das características do crime cometido, do nível de culpabilidade. É o que determina a lei. Medidas como essas, elas favorecem a boa gestão, favorecem a identificação do preso, evitam a prisão de pessoas que têm o mesmo nome, por exemplo. A biometria facilita muito a real identificação do preso. O segundo acordo prevê que todos os processos criminais do país sejam digitais e as centrais de penas alternativas aprimoradas. Assim, as informações vão poder ser compartilhadas entre as instituições responsáveis. O combate à violência nas ruas, ao crime organizado, começa no sistema penitenciário porque ele é controlado pelas facções criminosas, como o PCC, Comando Vermelho e tantas outras mais. Então, ao fazer a biometria e identificar aqueles que estão dentro do sistema prisional, nós estamos dando um largo passo para poder ter informações sobre essas facções e sobre o crime organizado no Brasil. Nós estamos investindo 90 milhões de reais nesses acordos aqui feitos e a nossa expectativa é que, no caso da biometria, pelo menos dois estados pilotos já sejam feitos esse ano. É uma população prisional grande, é uma população prisional que tem sido criticada exatamente nesses aspectos de dificuldade de gestão, de contenção do crime, de contenção da reincidência, porque o que todos nós queremos é que as pessoas condenadas cumpram a sua pena, mas voltem de forma sadia para a vida em sociedade. Redução de mais de 40% na superlotação de um hospital e aumento de 80% no número de cirurgias em outro. Esse é o resultado da implantação do projeto LEAN nas emergências, que tem o objetivo de melhorar o atendimento nas unidades de saúde públicas de todo o país. Logo na porta desse hospital, em Taguatinga, no Distrito Federal, um retrato do que muitas vezes é encontrado nas emergências. Filas de espera, reclamações e atendimento demorado. Para que essa realidade melhore, o hospital foi um dos selecionados pelo Ministério da Saúde para o projeto LEAN. O LEAN é uma metodologia de serviço, uma metodologia de trabalho e começou onde? Começou no Japão, depois da Segunda Grande Guerra Mundial e os japoneses precisavam ter uma indústria que concorresse com a indústria americana. Nós formamos um grande grupo, é um trabalho feito a muitas mãos, a várias mãos, onde cada componente da equipe tem uma atividade específica, ele tem um modo de operar aquela sua atividade, de tal forma que nós não tenhamos perda de tempo, que nós não tenhamos perda de insumo. A ideia aqui é tornar todos os processos mais ágeis. Para isso, quando o paciente chega, é verificada a condição dele e ele é encaminhado para o setor responsável, cirurgia, clínica geral ou traumatologia, por exemplo. Os funcionários do raio-x e do laboratório já são avisados do tipo de tratamento que ele vai passar e se organizam para atendê-lo, tudo de forma integrada, para que o atendimento seja feito de forma mais rápida e melhor. Além do hospital de Itaguatinga, outros 19 hospitais foram selecionados para receberem o treinamento do projeto. A ideia é que até 2020, 100 unidades de saúde tenham recebido o treinamento. É um caminhar. Eu acho que nós queremos mais construir multiplicadores, que essas instituições possam levar essa metodologia para outras e isso seja contaminado no país inteiro. E essa metodologia do projeto Lean para melhorar o fluxo de trabalho é o mesmo usado pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O treinamento dos funcionários nos hospitais públicos já mostra resultados. Em Goiânia, o Hospital de Urgências, o governador Otávio Laje de Siqueira, registrou uma redução de 44% na superlotação. Já em Santa Catarina, o Hospital Regional São José conseguiu aumentar em 80% o número de cirurgias. O Palácio da Alvorada recebeu uma importante doação para o acervo artístico. O Instituto Amilcar de Castro doou uma escultura da série Carrancas, realizada pelo artista mineiro nos anos 70. Uma obra do mineiro Amilcar de Castro, um dos artistas mais importantes do período neoconcretista, chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República. A escultura está avaliada em um milhão de reais. Aqui no Palácio da Alvorada, nós não tínhamos ainda nenhum exemplar do período neoconcreto. Período esse coincidia com a construção do palácio. A obra do Amilcar é, portanto, uma lacuna que foi preenchida. Como doação, esta deve ser a obra de maior valor e de maior importância artística que a presidência recebe em algumas décadas. A obra foi doada à presidência pelo Instituto Amilcar de Castro e está instalada no corredor que liga o salão principal à biblioteca do Palácio da Alvorada. Assim como muitas obras deste artista, esta escultura impressiona por passar do plano ao volume com poucos meios, como cortes e dobras na estrutura de ferro. O presidente Michel Temer recebeu a doação pessoalmente. Uma obra valiosa não só no seu formato, na sua formatação, como também no seu valor. Portanto, é com grande prazer que eu venho aqui, exatamente, para receber esta, mais uma obra de arte para enriquecer todas as obras que já estão neste Palácio da Alvorada. E olha, o acervo da presidência da República tem obras de arte e documentos de diversos períodos. Parte delas, como uma coleção de moedas romanas, uma urna greco-romana e quatro urnas marajoaras, deve ser doada pela presidência ao acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9359-5084. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.